E aí, pessoal? Tô aqui nesse cenário diferente hoje e vim trazer o filme bem clássico dos anos 80, de 1975, que é o Férias Frustradas. Esse filme é muito engraçado. Na verdade, assim, ele é aquelas comédias pastelão, né, como agora tá popular, mas eu já assisti uns outros Férias Frustradas de 2000, alguma coisa assim, e esse eu acho que acaba superando, porque realmente, assim, é uma comédia nua e crua, sem politicamente correto, é uma coisa, assim, bem engraçada mesmo, que tu fica pensando, meu Deus do céu, que vergonha alheia. Então, esse vale muito a pena assistir.